É isso Balaão 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 disse A jumenta Aí fica difícil, né Ei, meu Deus, sempre tem esse problema com a xalau A xalau te verão Ei, meu Deus, será que a xalau é quem? Você sempre sabe nesse versículo Falando esse homem A jumenta disse a Balaão Proventura Não sou tua jumenta A única coisa errada que eu não tô sabendo é mais a lei Deixa eu ver mais a lei A obra é isso Namoradão Amigo Que zona Ô, minha filha, e aí? Ai, mulher Não aguento mais trabalhar naquele posto, tu sabe? Tu tá trabalhando por você? Ah, tu? Ô, da big deal, te honrou, minha filha Eu tava aqui Me perdi Me perdi ali nos versículos, mas daqui a pouco eu não acho Tu tá lendo a Bíblia agora, aí? Eu entrei pra igreja, mas tu passa aí já É evangélica Não, católica É católica Católica Deixa eu ver se essa Bíblia é católica E tem diferença? Tem A palavra é uma só Tem diferença, não Ele tá da pita É da igreja católica E se não for, minha filha Ele vai mudar qualquer coisa Eu não quero trabalhar naquele posto, não, viu? Tu quer sair, é? Não aguento mais Tu tá trabalhando fazendo o que lá? Serviços gerais, é? Não, né? De que? Eu sou atendente Atendente? Telefone? Decepcionista Ah, tá Você quer ler serviços gerais? Não, que eu não sei ler Direito Eu não sei, não Tu lê essa Bíblia é como, moleque Não, é que eu vou suletrando Suletrando, né? Beu buzele Oxalá Aí eu vou lendo Ô, menina, que calor, viu? Tá fazendo essa casa Eu não achei, não Eu achei um pouco Parece o ar-condicionado, tá ligado? É porque lá no posto tem ar-condicionado Aí tu já vem climatizado de lá pra cá É, eu por isso, deve ser Mas aqui não tem, não, minha filha É mesmo, viu? Um calor, essa noite Esmulho e soca, minha filha Não tem água aí, não? Tem que dar pia Tu toma? Não Dá pia tu não toma, não? Que dá um negócio no dente Dá o picário Não, no dente Aí fica com o dente borrado É? Não sei, não Ah, e menina Eu quero serviços gerais Porque eu não converso há muito Não tem negócio de telefone Não tem nada de protocolo Só limpar a banheira, né? É, e é o meu forte Tu sabe que o meu forte é limpeza, né? Sei Eu limpo uma casa como ninguém Por isso que a casa sempre tá limpa, né? Hoje tá desorganizada Os meninos Não Foi porque esses dias eu tomei jogada Mas aí não é nada contra ninguém É eu mesma Limpa toda Não, é o mesmo que eu decidi Vou mudar Pra mudar, né? De casa Ah Não tem que pegar outro melhor? O maior? Não, eu acho outro barraco mais barato Hum Entendeu? Aí eu vou pra outro barraco Mas eu vou pra casa já Então sobe Eu vou que eu vou fazer alguma coisa ali Se tu achar algum barraco pra alugar Tu me avisa, viu? Barraco? É De casa de bloco eu não quero não Porque eu não tenho condições Tem uma casa de bloco ali Um quarto só Quanto? Ah, que eu pago R$50 Ah, então é melhor que ficar aqui mesmo É Deixa eu ir A chalta de R$50 eu vou com banheiro Com o chuveiro quente De bloco, né? É De R$50 Não Pode ter mais barato É Você não me toma a conta da casa Eu quero Oh, meu Deus Eu esqueci agora Mas eu lembrei Lá de baixo da ponte É bloco Lá ninguém cobra nada Ah, então tá bom A prefeitura Vai lá barra a enchente Quando vem, acaba É Parcata!